Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Já é ano novo na igreja, nós estamos no primeiro domingo do Advento. Nessas quatro semanas e em cada domingo, uma vela será acendida na coroa do Advento. A cada domingo seremos iluminados pela palavra, pelos ensinamentos de Nosso Senhor. E esse tempo do Advento nos chama primeiro a preparar o nosso coração para festejar o Natal do Senhor, a Sua primeira vinda. Mas, meus irmãos, o Advento também nos remete à segunda e definitiva vinda de Nosso Senhor. Comemoramos a Sua vinda, mas também aguardamos a Sua segunda e definitiva vinda. E o Evangelho de hoje, o Senhor usou este exemplo, que Ele vai vir e que as pessoas não podem estar insensíveis, como no tempo de Noé. Noé construiu a arca, Noé chamou o povo, mas eles não deram a atenção. E o dilúvio veio numa hora inesperada. As pessoas viram que Noé estava se preparando, mas não se prepararam, porque o dilúvio viria. Meus irmãos, um dilúvio está também para acontecer. A vinda do Senhor está para acontecer. Por isso, nós precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes para a vinda do Senhor. neste Natal e para o Natal definitivo de Nosso Senhor, que está para acontecer a Sua vinda entre nós. E Ele deseja nos encontrar vigilantes. Ele deseja nos encontrar vivendo a santidade, vivendo a Sua palavra. Por isso, estejamos atentos, porque o Senhor vai voltar. O Senhor está vindo. Diante dos sinais que nós temos visto, diante dos sinais que ouvimos, que o nosso coração não seja insensível, mas que nós nos preparemos para a Sua vinda. O Senhor vem, é certo que Ele vem. Por isso, vamos romper com o pecado. O Senhor veio, o Senhor vem. Por isso, vivamos uma vida que lhe agrade, que agrade a Ele. O Senhor vem, se prepare, nos preparemos. Abenção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.